Música Olha, o Shopping Total é o lugar certo pra você fazer o presentão do Dia dos Pais. Você viu aqui o fundinho? Já tá desmontando, acabou o Parque da Mônica, mas eles não param de pensar na família. É sempre uma atração diferente, é sempre algo bem bolado pra você curtir essa família maravilhosa. Agora pro Dia dos Pais não podia ser diferente. Liquidação, pra você comprar o presente do seu paizão com preço lá embaixo. Pensa bem, você vai comprar camisa, terno, blazer, equipamento esportivo, utensílios que eles adoram com preço lá embaixo. Passei em alguns lugares, vou te mostrar algumas sugestões e eu já adianto, são imperdíveis. Pode correr pra cá porque você vai aproveitar, vamos ver. Olha, eu sei que você quer um presente lindo pro seu pai, mas também quer comprar mais barato, né? Você quer qualidade e preço, então na Darmani a gente encontra exatamente isso, qualidade e preço, né, Inês? Com certeza. E eu vou mostrar pra você que tem muito presente bacana aqui, olha, a camisa social pro seu pai. Essa lilása linda, como essa em outras cores você também vai encontrar com preço de arrebentar. Quanto? R$39,90. R$39,90 a Lisa, agora tem listrada e tem também com gola branca, que é muito elegante. Você tá querendo comprar uma boa camisa? Vem. E aí com preços variados, tá? A partir de R$29,00 você tem camiseta polo, olha que polo linda essa Lisa, custa R$29,90. R$29,90. R$29,90? É bem barata, né? Aí tem outras, como listrada, com bordado, com outros preços que vale a pena você aproveitar. Blazer de sarja de R$355,00 por apenas? R$299,90. Em seis vezes você vai pagar no cartão divididinho. E tem gravatas a partir de R$19,90. Olha, as tradicionais nesses padrões lindos aqui, R$19,90, mas tem também a Slim, que é super moderna. E você pode correr pra cá e aproveitar com outros preços, mas sempre preço de Darmani pra você fazer bom negócio e pagar barato aqui. Telefone? R$35,35 ou R$75,35? Darmani no Shopping Total, vem. Você quer um presente que o seu pai ame, né? Aquele que você acerta em cheio. Então é aqui na Casa China, porque aqui tem presente de pai, não é verdade? Tem muita coisa que preparamos pra você. Olha o que a Mari preparou. Olha esse kit de churrasco de R$39,90 por apenas R$29,90. Eu amei, Mari. Se você falar que é no Cliente Chatur e aqui só na Casa China do Total. Olha que barba, gente. Vira um avental e tem todos os apetrechos, tem a luva. Ele vai amar. Seu pai é churrasqueiro, compra um desse por R$29,90? Só na Casa China do Shopping Total. Corre. Tem mais, quer ver? Tem essa caixa de ferramenta de R$23,99 por R$19,99. É uma super caixa de ferramenta, grandona, multiuso, cabe muita coisa dentro. E temos aqui, ó, kit de ferramenta, kit de chaves por R$19,99. R$19,99, um monte de chave. Agora esse kit de ferramenta também, com oito peças de R$89,90 por quanto? R$59,99. Agora dá uma olhadinha na loja. Tem tudo pro pai, mas tem tudo pra casa inteira. E eles vendem barato. Corre aqui comigo, Mari. Vendem barato o ano todo, não é? O ano todo. Só aqui na Casa China do Shopping Total. Casa China, é um show. Telefone de vocês? Três, três, dois, sete, dois, sete, três, sete. Essa você não precisa nem ligar, é vir correndo aproveitar. Casa China. Ó, a gente tá na Tennis Training e eu quero muito que você venha comprar aqui. Sabe por quê? Ele tá com preço que não existe nem fora do Brasil. É a hora de fazer a festa. Não só pra os pais, mas pra família inteira, né, Marcelo? Com toda certeza. Pra toda a família temos produtos com preços imperdíveis. Eu tô abismada. Como é que você consegue preço assim? Por exemplo, nesse Eco, que custa R$199,90, é o preço em tudo quanto é lugar aqui, R$59,90. R$59,90. São os últimos pares e não dá pra perder. É muito barato. Tênis que a adolescente pira, vem comprar. Aqui, olha, os agasalhos. É presentão pro Dia dos Pais, mas também tem os femininos. Um modelo mais bonito que o outro. Top, rainha. De R$179,90? Por apenas R$129,90. E é um presentaço, né, gente? R$129,90. Tem bastante variedade. Tênis, tanto Adidas, quanto Skaters, quanto Nike. Esses modelos que custavam R$199,90, agora R$99,90. Bem baratos e muito bons. Aqui, olha, um skater super macio, com amortecedor, leve, custava R$289,90 por R$149,90. E a gente termina com chave de ouro aqui. Camiseta Apollo do Corinthians, que custava R$99,90 por quanto, Marcelo? R$49,90. O telefone da Tênis Training? 3013-0341. Não perca, o preço tá de arrebentar. Corre pra cá. Corre, meu. Você viu quanta coisa bonita? São muitas, né? Muitas opções com preço baixo, muita qualidade, ideias. De repente, você nem imaginava. Já viu que tem. O presente que vai fazer o olho do seu pai brilhar tá aqui no Shopping Total. Aproveite. Eles estão te esperando no bairro Portão. Eu quero também que você curta a página do Shopping Total no Facebook. É facebook.shoppingtotal. Shopping Total. Dá um curtir, porque sempre tem promoções super especiais, como essa do Dia dos Pais, como é que eles já estão bolando pro Dia das Crianças, Natal. Aqui, você só sai no lucro, viu? Shopping Total. É esse o seu shopping. Shopping de descontos. Vende barato o ano inteiro, mas liquidação é irresistível. 3025-7 mil é o telefone do Shopping Total. Corre. Corre.